Vigilante Kid Joga! Pedra, papel ou tesoura 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 Pedra, papel, pedra, papel ou tesoura Amigos, se liguem no novo hit que agora eu vou lançar Desafio é uma brincadeira que todo mundo sabe jogar Quem ganhar escolhe a música, quem perder tem que dançar Escolhe a um de três elementos e chama a galera pra cá Pedra, papel ou tesoura 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 Ganhei! Vai!